Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom troco, tá eu e o James aqui, bem aí a gente vai ali fazer agora galera, aquele monstro tá, ele tá meio bugado aqui. A gente foi ali na Bill fazer o Avenger na verdade, fazer o EG né troco. E aí ele tava, tava esse monstro aqui galera e ele tá bugado tá, então a gente pode ficar aqui na frente dele sem perigo nenhum que ele não vai matar a gente, tá bom troco? Então a gente vai fazer o EG, agora a gente vai fazer primeiro esse monstro aqui antes que ele desbuga né, e aí a gente pega e faz o EG depois, tá bom? Aqui você pode ficar atirando ele aqui tranquilamente galera, eu quero ver falado né, que ele vem em loot bom galera, vem em M4, vem em Bazuca, vem em C4, enfim, esse tipo de loot bom né galera, que vem nesses boost né, nesses monstros que tem no jogo né galera, tipo o Avenger, tipo o EG, nesses monstros assim galera, tanque, tanque de helicóptero, essas coisas assim galera, que tem no jogo, tá bom? Então eu vim aqui fazer ele pra poder conferir, tá bom troco? Tem que cuidar em volta aqui né, Platinoz, ô Platinoz, tá atirando com a U, com a SMG e o silenciador? Eu queria chegar na base e aprender esse silenciador, não, não tem ele ainda Mas tem podência de quebrar também troco, só pra aprender mesmo, vai perder ele igual se tiver novo, só que já vai morrer, beleza, caiu Agora não, Platinoz, roqueira Platinoz, tá roco Platinoz Beleza troco, vamos conferir agora se tem loot mesmo, não, até agora não tem loot nem, ah, caiu no chão aqui agora Opa, nossa troco, pior que veio loot bom mesmo, ó Então é verdade galera, é isso aí, agora a próxima vez que eu ver ele no servidor, pode ter certeza que eu já vou fazer ele Falando nisso, até agora não vi ninguém fazendo ele troco, ó, gastei em, nós gastamos em torno de 1500, 2000 munições de SMG, tá troco? Lembrando que a gente tava de uso e SMG, tá? Bom, agora a gente voltou aqui galera, pra fazer o Avenger também, tá? Eu cortei o vídeo um pouquinho, é que esse Avenger demora um pouquinho pra poder fazer, né? Morre logo, Platinoz, vai, 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 morre, morre, morre Agora que tá nós dois de uso, atiramos os dois de uma vez só Beleza, morreu Ó, famas Corpo de L, não sei pra que é isso aqui E um chip, né, troco, que é o normal, né? Dá pra gente ir ali agora na bio rapidinho também, aproveitar e fazer o cartão Bom, vim aqui agora galera, na Bandit Camp, né, troco, fazer o cartãozinho roxo Tava cheia a sala, falei pro pessoal, espera aí que eu já tô mortando Fui lá rapidinho, coloquei a resistência e já voltamos aqui, tá bom? Galera, lembrando, tá? A partir de segunda-feira aí volta a live normal, tá bom, troco? Então se você não for inscrito no canal de lives lá Já se inscreve e deixe o seu like Ó, sala roxa não vem bosta nenhuma, troco Lembrando que ela já tem praticamente tudo, tá, galera? A única coisa que eu preciso E é que nós precisamos aqui no servidor É roupa de stealth, galera Eu tenho somente o capacete, tá? Então a única coisa que eu preciso no servidor É bota de stealth É perneira de stealth E peitoral de stealth, beleza? Bom, galera, agora eu vou lá pra base Tem uns Platinoz fazendo o Avenger Ok, galera, eu cheguei aqui nos Platinoz Que estão realmente fazendo o Avenger aqui, ó Já reapareceu, né, troco? Beleza, morreram os dois Não tá ajudando o outro Acho que nem arma não tem Tá arrancando muito dano, né, troco? Eu acho que nem roupa eles não tem, né? Tá só com cutelo mesmo Cutelo ou facão, né? Vai pra aqui, né? Morreu, Platinozki? Morre logo, vai Ixi, pior que esses caras Eu acho que esses são os Hacks, troco Se eles não for o Hacks Eles estão jogando com os Hacks Dá na mesma, né, galera? Que é um clã fechado de Hacks Que tem aqui no servidor, troco Na verdade, uns três clãs, né De Hacks que tem aqui Vou dar uma olhada na vida do Monstro aqui, galera Eu já, eu acho que vou subir em cima Se estiver faltando muito Deixa eu ver, deixa eu ver Chegar mais perto Ih, falta... Um pouquinho menos da metade Vou ficar aqui esperando, galera Com certeza vai voltar aqui, né? Vamos ver se tem caixa aqui dentro Pegar primeiro uma seringa, alguma coisa Eu trouxe só a Bandage Ah, tem a caixa aqui, beleza? Ih, não veio isso a ganga Poxa vida, se eu não tivesse fizendo Com certeza teria essa ganga ali E ainda por cima Eu ganhei mais uma mozada do moço, velho Eu vou guardar, galera Eu vou ficar aqui em cima Eu já reportei os dois Reportando, né? Bloqueei os dois, velho Os dois não tem emplanador, tá? Nenhum dos dois Vai lá e vem ele lá, ó Lá adianta, ativendo aí, Platinops Follow me Ah, caramba, tem outra aqui já, ó Ah, Platinha desgraçada Platinha Vai, vai, liberada, liberada Vamos, 28, 28, 28, 28, 28 Pó, tia, respeita o problema Ih, meu Deus do céu Já tô quase morrendo Eu vou voar lá pra cima, galera O dois não tem emplanador? Se caso me matar lá em cima Não tem como eu pegar o do chão Ah, tropa, se for hack Tem como sim Ele voou na fundação, né? Infelizmente, eu tô paixão Eu falei em hack, né, tropa Esse servidor aqui Ele tá full do full de hack, galera É muito hack mesmo Que praticamente você vê Qualquer play que você vê, ó Hack desgraçado E já tem um outro hack Falando que vai vir pra cá também, galera Perguntando onde que era o PVP Que tava vir pra cá Tá, aí o hack já chegou, tropa Tá aqui na frente da base deles, ó E esse hack, ele é mais apelão ainda, tropa Esse hack, ele consegue mexer na sua base Como se ele fosse o dono, tá? Ele não precisa de permissão No gabinete pra poder mexer na sua base, tá bom? Ele consegue quebrar a sua base Simplesmente Sem permissão, galera Ele consegue... Enfim, hack, né, tropa Left sendo left Olha o prateiro da sua porta aberta Acelera, bem, acelera, acelera Isso! Beleza, muito obrigado, Pratinovski Isso! Ah, Pratinovski Vai, toma Foi liberador, morreu com a bosta Morreu coisa nenhuma Fora de mim, tipo É, vai nascer na praia Cama, não tem mais Vou fechar essa porta aqui, galera Antes que eles acabem me matando Eles já tão reclamando a rodada de guerra Que o outro hack chegou aqui já E esse outro hack, ele consegue te matar Atrás das coisas também, né, tropa? Foi liberador, liberador, liberador Morreu com a bosta Te respeito, Alfa, bem E tomou o famoso Não vou sair daqui, Prato Não adianta Você perdeu a sua base já, bem Vai fazer a base Perto da base do Alfa Se lascou, Pratinovski Ainda fez uma torre de PVP ainda, né, Pratinovski Aí não dá, né, bem Ó, duas bombolas certinho Ele vai colocar logo aqui Não, peraí Vou fabricar Não, galera Vou fazer logo o gabinete primeiro Senão eles conseguem colocar o gabinete Pela de fora, né Até que demora a fabricar Se não me engano Se não me engano É 12 segundos, né Pra fabricar um gabinete Então vou esperar aqui rapidinho Beleza, fabricou Abamba Abamba, viu, Pratinovski Não é abamba, não Abamba Oxi Por que que não deu pra colocar o gabinete Mas não tem gabinete lá pro lado de fora, Tropa Não tem nenhum lá pro lado de dentro Ah, deve ser Os hacks da mãe Deve ter colocado dois gabinetes Na mesma base, Tropa Acho que atrás desse roof Aqui deve ter outro Com certeza Opa, Pratino, desgraçado Bom, mas enfim, galera Por que que esse servidor tá cheio de hack, Tropa Tem, se não me engano Três clãs aqui, né Dois clãs Tá com o hack, Tropa Não tem nenhum player que não é E os outros dois Tem algum player só que é, né, Tropa E tem um outro clã Que entrou hoje também Que é, se não me engano É King PVP também Eu acho, se não me engano O nome do clã E tá cheio de hack também, Tropa No clã Desgraçado Opa, tem um player E pior que os bichos É ruim ainda por cima É, de longe dá certo, Tropa Tem jeito, Tropa E ruim que eles matam Dentro da base também, viu, galera Ele joga algum tipo Não sei como é que eles Como é que funciona isso aí, Tropa Eles conseguem jogar granada Dentro da sua base E quebrar, aí, Tropa Veio o outro Platinowski aqui, ó Fui mandar mensagem pra ele Perguntando quanto tempo Ele levaria pra tomar ban, né, Tropa Só que esse aqui já tomou o famoso Eu pedi pra ele vir mostrar, galera Como é que funcionava Esse hack dele Só que esse hack dele É bem fraquinho, né Que não faz quase nada Eu já reportei ele também, né, Tropa Pra ver quanto tempo Que ele vai tomar ban, tá Aqui ele tava falando pra mim, galera Que ele consegue atravessar as coisas Como vocês podem ver aqui também Consegue entrar dentro de morro Dentro desse tipo de coisa E consegue fabricar a base, né, galera Debarque da terra, tá Então ele entra com o hack Faz a base de barque da terra Coloca o gabinete E depois vem com a conta principal E fica com a base de barque da terra, Tropa Aí dá liberação De cima da base Aqui no morro Aí nasce na cama Dentro da base E vem pro dentro do morro E consegue pegar O luz que guarda dentro da base, tá Isso aí É muito apelão, Tropa E é só tiro na cabeça, né, Pratio Não tem recorre também nas armas Vou com fundação Não preciso de planador E outro, né Perguntei pra ele também É a questão de ban, né, Tropa Aí, ó Consegue me matar normal Dentro da pedra, ó É, perguntei pra ele também, galera A questão É Do ban, né, Tropa Se eles banham o celular Ou se eles banham sua conta Aí, ó Já tomou o famoso dele, Tropa Só que demorou dois dias, tá, galera Dois dias e meio Ou quase três dias, né Pra tomar o ban dele Mas, enfim, Tropa Não sei se vocês sabem, galera Quando você cria Uma conta nova no Lash Você tem algumas Vantagens, tá, galera Você consegue comprar Uma máscara ali Se não me engano Por dez cupons Você consegue comprar Uma SMG por dez cupons, né Então é por isso que você entra No servidor Tá cheio de conta nova É Já tirando de SMG Esse tipo de coisa, galera Porque você tem vantagem Então o Lash é desse jeito, Tropa Por isso que eu falo pra vocês Que o Lash Também é um jogo Que ajuda os hackers, né Que eles nunca vão ficar Banindo permanente um hack Por quê, Tropa? Porque eles banham um hack hoje O cara vai criar Uma conta nova E pra criar essa conta nova, Tropa Pra poder ele jogar Em servidor padrão Ou ele tenha 200 horas Ou ele recarrega no jogo, né, Tropa Então o que acontece? Recarrega no jogo O que ele vai gastar com os cupons? Vai gastar com o SMG Aí o cara entra de hack Já compra ali um SMG Com dez cupons Que ele tem que recarregar No jogo igual Pra poder entrar No servidor normal E aí ele já pega E já sai matando todo mundo, né, Tropa E acabando com o jogo De todo mundo É por isso, Tropa Que o Lash Praticamente incentiva, né A galera a usar o hack, né, Tropa É a mesma coisa do Free Fire na época, né Que tinha os Youtubers Que influenciavam os caras Usarem hack, né, Tropa E resumindo, né, galera O Lash tá no mesmo caminho, né Não mudou nada Tá no mesmo caminho do Free Fire E vai falir da mesma forma É por isso que eu tô bem desanimado, né, Tropa Eu vou tentar essa semana agora E vou gravar a série pra vocês Fingindo ser iniciante Vou tentar reanimar de novo, tá, Tropa Mas eu tô realmente Bem desanimado com esse jogo, Tropa Bem desanimado mesmo Não é nem questão Do jogo tá ruim Esse tipo de coisa, galera Eu tô desanimado Por gostar muito do joguinho, né, Tropa Eu gosto muito do Lash Pra mim foi o melhor jogo Que eu já joguei até hoje Na minha vida de celular Porém, galera Vendo o jogo desse jeito, né, Tropa Dessa forma Sendo abandonado Sendo jogado no mato Dessa forma É o que me deixa desanimado, né, galera Me deixa muito triste, tá Então, infelizmente É isso aí, né, galera Temos que aceitar, né Infelizmente não tem o que fazer Esperamos aí Que em breve lance logo Outro jogo, né, galera Pelo menos parecido com o Lash Pra que a gente possa, né Sair dessa porcaria de jogo, né, Pachinovski Mas enquanto não saímos, né, Platinha Estamos aqui passando raiva, tá Mas eu vou tentar Reanimar de novo, tá, galera Vou tentar reanimar Essa semana que vem aí Vamos ver o que acontece Eu vou tentar reanimar E gravar um vídeo bom Pra vocês aí, tá bom E comprometido, né, Pachinovski Vou gravar sim pra vocês aí A série fingindo ser iniciante Vou trazer vídeo pra vocês também De 15 a 20 minutos, tá bom, Tropa Até 30 minutos, talvez, né Lá que... O que você achou da ideia, Pachinovski Bom, galera Essa aqui é a base Que a gente vai raidar amanhã, tá bom Então, se você não for inscrito no canal Já se inscreve E deixa o seu like Bem amanhã Tem raid insana Nessa base gigante Tem isso aqui Platinha Alra